O isolamento social pode gerar conflitos com as pessoas convivendo de forma intensa no mesmo ambiente. Pensando em proporcionar bem-estar principalmente para as mulheres, o governo do Estado fará lives no Instagram para tratar sobre a comunicação não violenta, na tentativa de tornar o momento mais leve. A Secretaria de Proteção Social, Justiça e da Danil Mulheres e Direitos Humanos, através da Secretaria Executiva de Mulheres, pelo projeto Diálogos entre Mulheres e Homens pela Harmonia Familiar, traz essa semana um tema bem interessante. Um tema que fala da comunicação, comunicação não violenta. Teremos dois momentos. O primeiro momento será no Instagram, arroba Direitos Humanos CE, às 16 horas do dia 13 de maio, onde teremos um diálogo com a advogada, mediadora, idealizadora do projeto Florescer, Raquel Rodrigues. E no segundo momento, teremos na sexta-feira, com o doutor Adalberto e com Raquel, também sobre o diálogo e sobre como a comunicação não violenta pode favorecer as relações conflitivas dentro do ambiente doméstico. De uma maneira que a gente entende que nós precisamos oferecer nas nossas plataformas e nos nossos projetos, formas de gerenciamento e melhoria de qualidade de vida das pessoas. A ideia é apresentar para quem ainda não conhece a comunicação não violenta e dar dicas de como ter uma comunicação que gere empatia, que gere conexão e também desperte no outro o interesse genuíno de colaborar, de tornar a convivência e a vida um do outro mais maravilhosa. E tudo isso vem a partir da percepção do quanto que a nossa linguagem é superficial e violenta quando o nosso discurso é carregado de críticas, de julgamentos, de generalizações, de falas diagnósticas. Então, como desenvolver a empatia? Como conseguir falar para o outro o que está vivo em mim? Tudo isso estará em pauta no Instagram, arroba Direitos Humanos C. Ítalo Nunes para o Minuto Assembleia. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto